Música Eu comecei com a Joana, nossa antiga vocalista, e com o Bruno Santo, nossa antiga guitarrista também. Formamos uma banda, o André, nosso guitarrista, fazia parte da outra banda, chamada I Octane, fazia parte com o Tito e com o Nuno Queiroz, também foram pessoas que já passaram pela banda. Basicamente, Drop The E é a noção dessas duas bandas, Timeless e I Octane, daí saíram membros para formar os Drop The E. A Marina vem mais tarde, não tinha qualquer projeto musical antes. O Bruno é um nosso discípulo, é o mais novo da banda, basicamente começou connosco. E o Tiago é o mais recente membro, também fez parte já de várias bandas, nossas amigas. E é complicado resumir porque são oito anos já de banda, e já com várias alterações lá em novo. Som dos Drop The E nós até temos uma certa dificuldade, diria eu, em definir o nosso som. Nossa base é o metal, e com algumas influências de metal progressivo também, e basicamente acho que são essas, e Trash Metal também. Em termos de pessoa que eu me identifico, apesar de não cantar o mesmo género musical que eu, tenho a Sandra Nazick, de Wanna Wapes, que realmente é uma grande referência para mim. Depois tenho outras vocalistas de outras bandas também de metal, que ouço, se calhar para tirar algumas ideias. Arch Enemy, O Tap, é basicamente por aí, mas como referência, principalmente de postura, talvez. A psicolista de Wanna Wapes é uma das maiores referências, sim. Relativamente ao metal, nós estivemos há pouquíssimo tempo a participar num concurso de What in a Metal? Relativamente ao metal, focado no metal, já vemos pouquinhos concursos e entre outros festivais. Mas relativamente à aceitação do público, eu penso que é boa. Curto-se um som, dá para abanar a cabeça, como é lógico. E penso que sim, relativamente ao público, temos os amigos e tudo isso que nos ajudou muito, e é bem aceito. Engraçado, as maiores dificuldades que nós sentimos, passa também um bocado pela questão da aceitação, porquê? Porque nós somos uma banda, e o Daniel costuma dizer isto muitas vezes, que somos uma banda de metal para quem não gosta de metal. Porquê? Porque não somos extremamente pesados, mas também não somos leves. E tentamos ir buscar muitas influências não só ao campo de metal. Porquê? Porque nós acreditamos que já se faz muita coisa igual, então nós procuramos ir buscar coisas de fora, não é? E essa aceitação passa um bocado também por aí. Tentamos abranger um maior número de pessoas, porque o que nós queremos, e nós normalmente não dizemos que não somos metaleiros, tocamos metal. Porquê? Porque é aquilo que nós gostamos de fazer, é para aquilo que estamos virados hoje, amanhã, quem sabe? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho